A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 13 versículos 44 a 52 No sábado seguinte quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus Ao verem aquela multidão os judeus ficaram cheios de inveja e com blasfêmias opunham-se ao que Paulo dizia Então com muita coragem Paulo e Barnabé declararam Era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna Sabei que vamos nos dirigir aos pagãos Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu Eu te coloquei como luz para as nações Para que leves a salvação até os confins da terra Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor Todos os que estavam destinados a vida eterna abraçaram a fé Desse modo a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas Assim como os homens influentes da cidade Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé E expulsaram-nos do seu território Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés E foram para a cidade de Icônio Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria E do Espírito Santo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos terminando uma semana Que é sempre marcada por essa palavra de vida eterna Que a igreja nos oferece Desde os primeiros tempos a igreja fez a experiência da missão Por isso, circunstâncias diversas, perseguições e incompreensões Fazem com que o Evangelho também se espalhe Eles seguem para outros lugares e querem anunciar a palavra do Senhor E querem levá-la aos pagãos É aquilo que os apóstolos fazem E dentro dessas perseguições ou incompreensões O Evangelho coloca Ou os atos dos apóstolos colocam em relevo Uma coisa muito curiosa e dolorosa Os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas Assim como homens influentes da cidade E aí se desencadeou essa perseguição Contra Paulo e Barnabé Até hoje Nós encontramos Como o Papa Francisco gosta de dizer As fofocas As intrigas Como que a notícia ruim se espalha Como nós acabamos fazendo mal As pessoas E hoje é tão fácil fazer isso Nós temos essas chamadas redes sociais Que podem servir à destruição das pessoas Você pode construir muito com isso Mas também Muitas pessoas têm sido simplesmente arrasadas e destruídas Porque você planta uma notícia falsa Numa rede social E você estraga totalmente com a vida de uma pessoa Mas aí no dia a dia Das nossas comunidades Da nossa vizinhança Das nossas famílias Existe como o povo dizia Um correio sem selo Que fica espalhando as notícias Sobretudo quando são negativas É bom nós aprendermos Duas coisas Primeiro que eles enfrentaram essas dificuldades Não deixaram de anunciar a palavra Mas ao mesmo tempo Eles caminharam para outros lugares Que nosso Senhor nos ajude A ser livres, soltos E anunciarmos com fidelidade A palavra do Evangelho É palavra de vida eterna Amém Amém